Fala aí pessoal, a gente tá aqui jogando o selado de Guilders of Havnica, com deck 5 cores, Rue Rue BR, se tudo correr bem, na final, última partida, indo para o 7-0, chefão final, vamos ver como que eu vou me sair. A princípio, eu acho que eu cheguei aqui com um pouco de sorte, o deck tá bem montado, na medida do possível, a banda tá bem greedy, é gananciosa que fala, mas ao mesmo tempo, eu acho que ela podia ser bem mais gananciosa, entendeu? Então, eu tenho 5 cores, mas, acho que o preto ali é a cor mais dominante, a única carta que eu tenho em Double Color, né? Bom, vamos ver aí, 40 segundos já, de partida, até me ajeitei aqui na cadeira, e a Nissa, cara, nunca tinha visto isso, lance contra Z7M, Z10, sei lá, Nissa, a força vital, o chamado da natureza, o chamado da natureza, por essa aí eu não esperava, a gente vai primeiro, cara, olha só, essa mão aqui, perigosíssima, perigosíssima, mas, bom, que peguei, vamos fazer essa aqui, é, você pode argumentar que foi um erro, que foi feito essa aqui, caso eu comprasse um pâncer, mas, bom, como a gente comprou outra floresta, vou botar aqui, eu já ia botar na floresta mesmo, mas agora eu fico mais seguro, botando na floresta, bom, bom, se eu comprar um Guildgate, eu vou fazer isso, na montanha, vou fazer isso, então, sinceramente, eu vou fazer um, um mago, é, é, uma coisa interessante, que curiosidade, é, eu já comi essa do adversário, não, tá, jogando de Dimir, fez um TragCaptor aqui, na verdade, é três manas, cada um sacrifica um bicho, é, a curiosidade que eu ia falar é a seguinte, ah, me arrependi de não ter feito isso aqui, é, é, quando, todos os outros Magos da Guilda, tem, o nome da Guilda em cima, então, Izeth, é, Selenia, esse carinha, porque é Dimir, é uma Guilda, assim, mais oculta, ele não tem, ele tá cheio do, é, Mago da Guilda, né, da casa, né, ele não tá cheio do Dimir, né, acho que isso daí é um flavor interessantíssimo, caso alguém tenha entendido alguma coisa assim, essa carta é razoavelmente forte, eu tô pensando se eu quero aqui destruir ele, quero não, não, peraí, bom, dá no mesmo, eu tava pensando se eu deixar a voz pra ele fazer, mas dá no mesmo, o que ele vai fazer, eu acho, ele vai atacar, entendeu, porque se ele focar pra blocar, ele vai dançar, essa carta aqui, eu vou ser sincero com vocês, eu tava achando que, ela era melhor do que ela é de verdade, olha, parece um pouco é nisso, o cara deu menos um, menos um, menos um, por todos os meus bichos, quer dizer, tomei no cu, legal, vingou dois, deixou dois no topo, acho, não, colocou os dois no cemitério, dois, e aí, galera, bom, a vantagem é que isso aqui, é um terreno, e aí comprou a carta, comprou o que eu usei, a carta é muito boa, o que eu vou fazer, deixa eu pensar aqui, um, dois, três, quatro, cinco, tá, adicionar um branco aqui, verde e vermina, fazer esse aqui, e aí fazer esse aqui, tem fain, não tem a tralha, que é um auto-tap, as vezes a gente esboa, caralho, que maneiro a animação do lasage, bom, eu tenho três bichos no cemitério, então isso aqui é um, quatro mana, cinco, cinco, que é um drop melhor do que a carta média do baralho, então vale a pena deixar no topo, né, eu quero assim, a próxima carta tem chance, qual que é a chance dela ser muito melhor do que esse, é baixa, entendeu, então é melhor deixar ele no topo, isso aqui, cara, é o motivo pelo qual eu tenho cinco coisas, eu já falei várias vezes nessa liga, é, mas assim, depende muito do deck, para, caraca, ele ganha o controle, mas é assim para sempre, puxa, que dor, imagens de dor e sofrimento agora, mas, não é, tá certo, sim, eu vou ter que deselar isso aqui, não tem jeito não, não é, eu fiquei chateado agora, pelo azar, ele pode se transformar em qualquer outro bicho, cara, não é, se eu fizer isso aqui, ainda dá para deselar, então eu vou fazer, porque, na verdade, eu estou desenvolvendo a minha borga, coitado que o cara também não tem como ter a nula, antes que isso aqui saia do meu controle, para mandar pagar quatro, como tem como focar, eu posso pagar para os meus bichinhos, mas assim, eu vou dizer que a gente está enrolado, porque esse negócio aqui, de roubar a carta, foi dois por um, porque depois agora eu tenho que dar um jeito de, matar esse bicho aqui, não tem mais emoção, cara, eu estou peda-vida com essa carta, olha, peda-vida com essa carta, eu estava falando aqui, olha que, essa menina aqui, parece anissa, não dá para clicar, ver o flavor text da carta, quando ela está no cemitério, não sabia não, parece anissa, o flavor text dela é legal, mas não dá para ver, essa aqui não tem, essa aqui também não tem, essa aqui também não tem, essa aqui tem, o morto ganha um novo propósito aqui, o que é estranho, nos olhos das outras guildas, é harmonioso aos nossos olhos, esse cara é realmente muito estranho, mas aos olhos dele é harmonioso, e o flavor é bom, porque tem muito lindo, eu nunca olho flavor em nada, não é? aqui o oponente está comprando duas cartas, pegando dois vidros, no jogo dois, não botou nada para o Graves, essa aqui é a carta que, fodeu o meu rolê, matou minhas duas cartas, mano, esse cara já me deu dois por um, duas vezes, por isso que ele está tão na frente, você está se perguntando, cara, por que ele está tão na frente, porque ele não me deu dois por um, ah, mas peraí, aí, retorna para a mão do dono, cara, olha só, olha só, olha só, será que vale a pena, cinco manos, acho que vale a pena, ele gastou quatro para roubar o bicho, eu estou gastando cinco, e ele não está descartando a carta, eu devia ter botado destapado a lente, para botar ele já, mas enfim, você vê, cara, como é que é a coisa, paguei cinco, jamais na minha vida, eu imaginaria que, mas que eu fiz tanta raiva da carta, que eu fiz só para, só para o desencargo de consciência, não tem nada para copiar, posso copiar para a perícia aqui, ele volta depois, até aí, esperado, a visita mortal, com o pântano para o grave, nossa, aí sim, o cartão é maneiro, aqui, o blau, a preta, aí ele fica, dois e quatro, esse aqui não, essa animação dele, é muito irada, não me leve mal ou não, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, posso copiar uma coisa, custe cinco, mania, posso copiar esse aqui, mas acho que eu vou ficar, dois vezes, ele já entrou no caldo, para juntar o que, o conclave tribunal, eu posso escolher, não, acho que é o, não tem opção, essa aqui, volta para a mão, ah, tem que descartar, não tinha percebido isso, mas eu vou virar o mago da vida, não tem outra coisa, não tem outra coisa, melhor para virar, não, se eu for espada aqui, vira dois, vira dois, vira dois, vira dois, não é esse, ele perde a habilidade, ele continua com a habilidade, eu posso pagar dois, não, estou enjoado, então, aí, não tem porquê, dar seis de dano, e torcer para, ele não ter mais nada para fazer, porque, estou ganhando na agressividade, porque, em recurso, eu estou muito para trás, enquanto você, deve touch, se você tiver dano, quando ele te dar dano, você põe para cá, a carta aqui, essa não é tão boa, não, se tivesse um bicho mais forte, não tem, ah, mas tem sim, já que eu não vou usar o vijar, o que eu posso fazer, botar o maluco com first strike, ah, não, 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 será que se eu mudar aqui, ele, muda para o outro bicho, eu perdi o alvo, ou não, sei lá, vamos ver, se perdeu o alvo, perdeu, não perdeu, galera, nossa, a carta que não faz nada, ah, como que não faz nada, nossa, agora que eu tenho um bicho só com ele, mas, essa carta, como que ela não faz nada, ela compra duas cartas, compra duas cartas, peraí, vou pegar esses dois portões aqui, aí quando esses dois portões entrarem, eu só vou comprar duas cartas, caralho, que fome o pico, aí, comprar uma remoção, tá bom, tá bom, quatro mana, compre duas cartas, tem carta muito pior, né, é, faça duas names aí, tem carta muito pior, graças a Deus, glória, adeus, cara, agora a gente tem uma decisão, puta difícil, eu, deleto isso, e tento rushar ele, ou eu troco isso, ahhh, vitória, pessoal, eu não queria falar, ainda não, a gente acabou de vencer o jogo, se ele não tiver, anula, se ele tiver, ele vai anular isso aqui, não vai anular o legionário, eu até preferia, no caso, galera, eu não queria contar a vitória, não, mas, quem tá chegando até aqui, não, 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 anula, não, anula, não, tá pensando, formatizou, ahhh, caiu, combate, 6 de dano, 6 de dano, ahhh, deu o bicho pra um lentejo, sacanagem, tá bom, pessoal, tá bom, tem problema não, tem problema não, tem mais um turno ali, pra comprar a remoção, ou um bicho que voa, comprou um bicho que voa, filho da puta, problema não, e eu tava contando a vitória, galera, antes da hora, tem que admitir que eu fui garoto, fui garoto, ué, e eu, essa carta aqui, essa carta aqui é muito boa, cara, outro bicho que voa, quero recomendar pra vocês, ah, mas acho que eu ganhei, porque eu vou fazer duas topas, vou bater, vai passar, não ganhei não, mano, eu tô muito terrorado, cara, se ele não tivesse com dois de vida, e eu não tivesse comprado essa carta, eu diria que eu já tinha perdido, somente porque eu usei essa remoção aqui, não devia ter feito isso não, bom, enfim, tem coisa muito pior pra fazer, eu fiz pelo tempo, eu falei assim, eu sabia que não era uma jogada boa, mas como ele tá com pouca vida, eu tô tentando correr nele, né, então, aí é uma vantagem, mas vamos tocar nessa outra floresta aqui, comprar uma carta, acho que não tem nada que eu posso comprar, que seja, ou, letal, ou será que tem, ou será que tem, nice, tem tipo, cemitério, ataca com todo mundo, vai blocar, tomou dois, vitória, 7-0, no selado, de guildas, e rávnica, com um deck, cinco cores, de quarenta e três cartas, tá certo, eu vou tentar reconectar aqui, pra gente ver a premiação, juntos, galera, galera, que satisfação, cara, que satisfação, 7-0, deck de cinco cores, opa, tá louco nas drogas, eu consigo clicar, não, né, é, só consigo clicar aqui, não dá pra mostrar o deck, mas, no primeiro vídeo, eu mostrei lá, então, três pacotinhos, e outro selado grátis, aaa, puxa vida, selado, custa quanto, vamos ver, só de curiosidade, custa dois mil, ele ganhou, duzentos, essa gema aqui, cara, é tudo de grandar selado, eu não gastei um dinheiro, com um centavo por dia, isso aqui, foi que eu ganhei um pré-release, eu ganhei um selado, aí eu fui gradando mais, outro selado, a narco meia, uma carta boa, ok, nunca vai ver jogo, na arena, enquanto não tiver moda, né, ficamos rara, wide card, facilmente, ou ainda é rara, e por último, uma aurélia, quase, a carta merda, não gaste, galera, é isso aí, muito obrigado, não, vai, eu vou, vou comprar mais um pet, e eu vou comprar um de dominar, eu não recomendo comprar tech, é melhor você comprar dread, mas eu estou, eu sou oportunista, mexendo com o forte, vamos ver, vai aqui, não, galera, não comprem tech, a verdade é essa, nunca mais comprem tech, na vida, é galera, resumindo, não comprei tech, obrigado pela audiência, quem ficou até aqui, deixem aí nos comentários, o que você achou do vídeo, e até a próxima, galera,